Olha esse outro caso. Onze pessoas foram presas durante três operações que ocorreram ao longo de dez dias na cidade de Almenara. Foi um superintensivo da polícia lá, considerado como a ação. A polícia acredita ter desarticulado uma suposta organização criminosa atuante lá em Almenara. Quem vem falar sobre esse caso é o repórter Fantoni Peço. Fantoni está com boas entradas hoje, só assunto picante e pesado, Fantoni. Vamos lá. Muito bem, Roberto. A polícia militar tem feito ações constantes para impedir que pessoas vindas do sul da Bahia, principalmente ali das cidades próximas à divisa, fixem ou instalem núcleos de ações criminosas, principalmente aí na cidade de Almenara. As equipes da polícia militar se uniram, realizaram três ações conjuntas, inclusive numa delas nós falamos aqui ontem em que os militares foram recebidos a tiros com essa metralhadora de fabricação caseira, revólver. E essas pessoas, entre essas pessoas, tem um foragido da justiça, uma mulher foi presa por lesão corporal, os outros sete são suspeitos de envolvimento em crimes de tráfico de drogas, homicídios e eles vieram ou fazem parte de um grupo criminoso do sul da Bahia que tenta se instalar na região do Vale do Jequitinhonha. Mas a polícia está atenta e, inclusive, mesmo que tiver que trocar tiros, vai trocar tiros. Porque eles acham que vão simplesmente fazer aqui o que tentam fazer na Bahia? Não. A polícia está atenta, não só a polícia militar, mas a polícia civil está atenta com ações programadas para rechaçar, repelir, impedir que essas pessoas que fazem parte de um grupo criminoso do sul da Bahia se instalem no Vale do Jequitinhonha, Roberto. Coragem, né, para essa turma aí que quer enfrentar o preparo de uma corporação tão bem renomada como a gente conhece, a polícia militar, né, Antônio? Daqui a pouquinho você volta com outras informações para a gente. Dá um conselho para esse povo, hein, Antônio? Baixa a bola, faz assim, ó. Vai não, vai não que a parada é indigesta, é muito indigesta. Obrigado, daqui a pouco você volta.